Item 10, processo 48.532.15, 2015-62. Homologação do orçamento e do cronograma de desembolso relativos ao fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Cluster Barra da Tijuca. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 13.173, de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Por meio da correspondência nº 14, de 2015, a Lei de Serviços de Eletricidade solicitou a homologação dos orçamentos e cronogramas de desembolso relativos ao serviço de fornecimento de energia temporária para as instalações olímpicas do Cluster Barra da Tijuca. A Lei nº 13.173 autorizou as distribuidoras a executarem os procedimentos necessários para garantir o fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e, ademais, estabeleceu que os recursos para viabilização oriundos do orçamento da União serão repassados aos agentes por meio da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Para tanto, são atribuições da ANEL homologar o orçamento e o cronograma de desembolso, assim como fiscalizar os agentes de distribuição visando a adequada prestação dos serviços. Em nota técnica conjunta, a SRD, a SFF, a SFE e a SFG avaliaram o orçamento e o cronograma de desembolso pertinentes ao Cluster Barra da Tijuca e recomendaram a revisão da Resolução Homologatória nº 1969, de 6 de outubro de 2015, que trata do orçamento e cronograma do International Broadcast Center em função da nova legislação tributária e isenções que vieram da própria Lei nº 13.173, não relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Conforme definido na Lei nº 13.173, as atividades associadas ao fornecimento temporário de energia compreendem o aluguel de equipamentos, a prestação de serviços e a execução de obras que vão além do ponto de entrega definido pela regulamentação vigente. Tais atividades não são atualmente desenvolvidas pelas distribuidoras no cumprimento do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica. As atividades referentes ao fornecimento de energia temporária devem ser executadas, portanto, de forma indireta pelas distribuidoras. No processo de homologação pela ANEL do orçamento de cronograma de desembolso, analisam-se o processo de seleção das contratadas, bem como a documentação apresentada pela distribuidora. Segundo as informações fornecidas pela Light, o Cluster Barra da Tijuca compreende 26 instalações olímpicas, sendo 17 arenas de competição e 9 de não competição. O escopo dos serviços contempla a infraestrutura de baixa e média tensão, além da instalação de geradores para funcionário como segunda alimentação, em arenas não atendidas em dupla alimentação pela rede de média tensão da distribuidora. A documentação apresentada foi elaborada pela Light em conjunto com o Comitê Rio 2016, em conformidade com os requisitos de redundância, de resiliência, definidos de acordo com a característica da carga a ser atendida. Também foram disponibilizados as empresas proponentes para a elaboração das propostas, os projetos básicos dos sistemas de energia temporária. Além dos serviços, há outras atividades cujos custos incorridos pela distribuidora devem ser contemplados, tais como a administração central, risco, taxa de lucro, seguros, garantias, administração local, etc. Alguns desses custos são tratados no âmbito de orçamento de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos da União por meio da rubrica BDI, que significa bonificação e despesas indiretas. Além da taxa de remuneração do prestador do serviço, o BDI contempla os custos indiretos, ou seja, aqueles gastos não passíveis de associação direta aos serviços objetos do orçamento em análise. Nesse contexto, o artigo 3º da Resolução 681 estabelece que o preço global do orçamento para o fornecimento da energia temporária será o resultante do custo global incluído, incluindo os percentuais correspondentes ao BDI definidos pelo Poder Executivo. Por outro lado, os custos de administração local ocorrem especificamente por causa dos serviços objetos do orçamento e, portanto, são considerados custos diretos. Nesse sentido, o TCU, conforme decisão do plenário, recomenda que a administração local e os gastos às instalações de canteiro de obra e com acompanhamento, imobilização, acampamento, imobilização e imobilização, não devem entrar no cálculo do BDI, mas sim estarem especificados na princípio orçamentária com mito de custo direto. Então, a seleção das empresas para fornecimento da energia temporária foi baseada no critério de melhor técnica e preço, considerando-se o menor custo total dos serviços. Ademais, a contratação será na modalidade Turnkey, em que a selecionada se obriga a fornecer todos os serviços detalhados no escopo técnico e disponibilizado na solicitação da proposta. Nesse tipo de contratação, o completo atendimento do escopo de serviço a ser prestado é de inteira responsabilidade da empresa contratada e alterações nos valores dos contratos são previstas somente em caso de variações do escopo na solicitação pela contratante. No que se refere aos tributos, a medida provisória nº 693, de 30 de setembro de 2015, que alterou a Lei nº 12.780, isentou os impostos federais às distribuidoras e suas contratadas na execução de procedimentos necessários para garantir o fornecimento temporário de energia elétrica nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Adicionalmente, por meio da Lei nº 6.015, de 3 de novembro de 2015, do município do Rio de Janeiro, o Serviço de Energia Elétrica Temporário, também sob responsabilidade da LITE, ficaram isentos da cobrança de ISS. Então, com as isenções tributárias, o preço global no orçamento calculado, conforme definido no inciso VI do artigo 2 do decreto 7.983, é de R$ 203.899.531,94, sendo R$ 19.375.068,64, correspondente ao BDI. O cronograma físico e financeiro é resultado das definições entre a LITE e as empresas contratadas, observando os requisitos estabelecidos pela Rio 2016, e visa garantir o fornecimento de energia temporária, de acordo com as necessidades para a preparação e para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Por fim, considera-se necessária a revisão dos valores homologados pela Resolução 1969, que trata do International Broadcast Center, para exatamente contemplar a desineração tributária e também para incluir a incidência do BDI, porque naquela ocasião não teria sido ainda aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, que é o órgão do Poder Executivo competente para tanto. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.3215, de 2015, dígito 62, voto por homologar na forma da resolução e anexo o orçamento e o cronograma de desembolsos relativos ao fornecimento de energia temporária às instalações olímpicas e paralímpicas do Cluster Barra da Tijuca, bem como revisar a Resolução Homologatória nº 1969, de 6 de outubro de 2015, que trata do orçamento e cronograma de desembolsos referentes ao fornecimento de energia temporária para o International Broadcast Center. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também 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 voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar, na forma da resolução e anexo, o orçamento e o cronograma de desembolsos relativos ao fornecimento de energia temporária às instalações olímpicas do Cluster Barra da Tijuca, bem como por revisar a Resolução Homologatória, que homologou lá o trata do orçamento também e do cronograma dos desembolsos referentes ao fornecimento de energia temporária para o IBC. Próximo. Próximo.